Fala galera baixada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash War. Clima de Natal, tudo vermelho, não, mas hoje é Luan Entre Gema, o diamante é azul, então... Tudo bem? Você, queria ganhar diamantes de graça? É claro. E queria fazer parte do Luan Entre Gema? É fácil, deixa o like no vídeo. Quando o vídeo passar de 30 mil likes, o próximo Luan Entre Gema já vem com força. E é claro, deixa aqui nos comentários o seu item dos sonhos. Calça Angelical, quando chegará novamente na loja, vai vir num evento diferente? Não perde o vídeo que eu vou conversar sobre esse assunto e também sobre a lista dos 10 itens mais raros do nosso querido Free Fire. Você pode ter um desses itens e não sabe que tem. Bora ligar aqui pro selecionado do Luan Entre Gema. Eu perguntei pra ele assim, ó, tá preparado? Ele falou, não, kkk, mas bora. Muita alegria! Fala Luan, boa noite, cara. Tudo bem? Tudo, mano. Eu tô tremendo, véi. E aí? Tranquilo e... Pô, mano, essa voz aí é de quem já tem 30 anos e trabalha na rádio, voz de locutor. Não, pô, não, tá doido só, é 16, só. Tamo junto. Tá preparado pra fazer parte do Luan Entre Gema? Claro, mano, claro. Tô muito feliz, véi. Você não tem noção. Pô, mano. Eu que agradeço. Eu vi que tu me acompanha desde o tempo do Clash. É lógico, cara. Na moral, eu tentava copiar seus decks, véi. Só que eu nunca dava certo. Muita alegria! Eu fico muito feliz de poder presentear quem me acompanha. Meu, muito obrigado por acompanhar o canal. E qual é o teu item favorito no Free Fire? Mano, tipo, eu acho que o item favorito seria a calça angelical. Só que como eu não tenho, é a camisa do Beta. Camisa do Beta. A camisa do Beta é considerada um dos itens mais raros do jogo, meu amigo. A tua conta é muito valiosa. Tamo junto. O bagulho é louco. Quer dar um recado aí pra rapaziada que ainda não fez parte do Luan Entre Gema? Rapaziada, eu continuo tentando que um dia vai chegar a vez de vocês, mano. Eu também ficava tentando um monte de vez e graças a Deus consegui pela primeira vez. Tô muito feliz. É nóis, irmão. Tamo junto. Ó, tu que quer participar do Luan Entre Gema, clica aqui na descrição e faz parte do nosso grupo do Discord. Tá esperando o quê? Lá no chat geral, tô soltando alguns codiguinhos aleatórios. Sempre que a Garena me envia. Então, dá-lhe. Link aqui na descrição. Vem, bebê, vem! Eu fico muito feliz de fazer vocês felizes, rapaziada. Por isso que a série Luan Entre Gema, se depender de mim, nunca irá acabar. Por isso eu peço o apoio do like de vocês. O like é de graça. Se inscreve no canal, rumo a 8 milhões, naquele pique. Eu quero agradecer cada um de vocês por sempre me apoiar. Você que gosta de mim, gosta do meu trabalho, meu muito obrigado. E estamos aqui na conta do ColdSense. Será que ele tem alguma coisa aqui pra recolher? Ó, eu acho que ele tava lá assistindo eu na buia, hein, tropa? Tamo junto. A primeira coisa que eu vou fazer... Ai, caraca. Mano, pode ganhar até 90% de bônus. Será que ele é sortudo? Luan Entre Gema mais da hora do mundo, véi. Eu tenho que clicar em obter bônus, né, vai? Eu vou clicar quando tiver aparecendo 10, mano. Pra parar no 90, hein. Hum, ativa a visão, Rayo Laser! 60, véi. Podia ser pior. Podia ser pior. Olha só isso daqui. Ele vai ganhar 3.400 diamantes a mais. O melhor Luan Entre Gema de todos os tempos. 210 reais em dimas e ele vai ganhar uma quantidade bem legal de bônus. 9 mil. Eita! Vamos começar mostrando as skins raras. A lista começa nada mais nada menos que com a calça angelical. Na sequência, os dinos. Na sequência, skins do primeiro passe. Depois a Panda Loli, uma das primeiras sortes royales, diamantes royales, né, que antes era diamante, do jogo. Caçador de ossos. Skin lendária. Também tem a bota dos namorados. Tem a bota masculina e a bota feminina. São dois itens diferentes. Também aqui na lista do top 10, o segundo passe. Festival Hip Hop, baixado em 2018. Chuteira Dourada. A chuteira mais rara entre as chuteiras. Paraquedas Eyes. Não se sabe como esse paraquedas foi dado na época, mas é extremamente raro, rapaziada. Também a camiseta de bolacha. Jaqueta. Beta. Veterana. Top demais. Como o próprio nome já diz, a jaqueta de veterano pertence apenas aos mais antigos do Free Fire. E essa conta, que nóis tá logado, possui esse item. Eu quero ver se ele tem mais alguns itens da lista dos itens mais raros do jogo. Meu Deus, ele tem a bota... Mano, a conta dele é extremamente raipuda, velho. Eu nunca vi essa calça, mano. Meu Deus, mano. Já tô vendo dois itens extremamente raros que estão na lista. A bolacha e a bota. Seguindo no flow, no estilo corta giro. Tem aqui um passe do Free Fire. É o passe pirata. Não é o primeiro, mas é um passe antigo. Considerado antigo, tá? Beleza. Curtindo aqui. Essa parte de cima, Elfo Nevado, é uma parte bem antiga. Também é antiga essa parte aqui, ó. Capacete da sorte, que vai mudando de nível. Conforme você encontrar o capa no jogo. Tem aqui o bolo de segundo aniversário do Free Fire. Da hora demais. Ele não tem o outro, né? Mas ele tem um. Da hora legal. Continuando aqui no flow. Muitos de vocês já sabem quais são os itens raros. Então eu vou falar só os mais raros dos mais raros, beleza? Eu paro e comento com vocês. Esse daqui, ó. É da nova incubadora. E não teve código. Ele gemou, hein, moço? Ele gemou pra pegar. Esse cabelo é muito massa, mano. Muito, muito. Continuando. Boné de 10 milhões. As skins que eu encontrar e achar rara, eu vou dar um girinho, beleza? Pra nós não perder tempo. Tamo junto. A nova estratégia do Luan entre gema. E as que forem extremamente raras, eu paro e falo com vocês. Naquele pique, no flow. Beleza, ó. Beleza, ó. É rara, rara. Eu quero ver se ele tem mais algum item da lista do top 10 item mais raro do jogo. Eu fico muito feliz em entrar em contas antigas, rapaziada. Eu fico feliz demais. Essa parte aqui, ó. Essa máscara do plano bermuda. Ela presenteou pra quem comprou na loja misteriosa do Free Fire. Eu não peguei, tá? Eu queria muito ter pego. Continuando aqui na pegada. Essa skin, ouro royale. Uma das ouros royales mais caprichadas que a Garena já criou. Cabeça de calcinha. Cabeça de sutiã. E é isso. Maquiagens, ele tem três. Essa maquiagem é muito da hora. E as camisas. Vamos ver se ele tem alguma camisa mestre antiga. Eu sou muito curioso pra ver isso, tá? Naquele pique. No flow. Mostrando todos os itens no estilo corta giro. E eu quero usar esses diamantes que eu coloquei pra ele com sabedoria. Dá pra ver que ele é um cara que gemou, tá? A conta dele é assim, tipo, não é extremamente gemada. Mas é gemada. Camisa da temporada 3 da ouro. Será que ele pegou alguma camisa mestre antiga? Eu quero saber. Naquele pique. Cortando giro. Vocês sabem que eu não curto muito perder tempo. Por isso que eu mostro os itens assim, ó. A milhão. No estilo toutou. Eu acho muito bonita essa jaqueta mestre. E ó, rapaziada. Bora começar a falar sobre a calça angelical e seu retorno. Eu tô desconfiando que quando a calça angelical voltar, ela vai voltar num evento diferente. Caramba, ele tem quantas camisas de time, véi? 3, 6, 9, 11. 11 camisas de time o menino tem. Se ele tiver a do Corinthians, ele tem 12. Mas vamos continuar no papo da calça angelical. Tô desconfiado que ela vai vir no início de janeiro. Então você que fizer a recarga de Dimas, guarda um pouco de diamantes pra pegar a calça quando ela voltar. Esse daqui é um dos itens mais raros do jogo. Jaqueta. Caraca, mano. Véi, essa jaqueta beta foi pra quem fez o download do jogo quando o jogo ainda tava em fase de teste. Cheio de bug. Parabéns, mano. A tua conta é extremamente valiosa. Tanto é que o item tá aqui elite e 5 estrelas pra mostrar como o item é antigo. Eu até vou deixar essa jaqueta equipada. Só que primeiro eu tenho que mostrar todas elas pra vocês. Eu quero ver se ele tem todas as camisas do biscoito. Porque a camisa do biscoito mais rara, como tava no... Caraca, véi. Ele tem a camisa do biscoito mais rara. Mano, a conta dele é absurdamente raipuda, mano. Gola alta preta muito rara. Bora mostrar agora pra vocês as calças. E pelo que eu tô vendo, ele não tem os primeiros passes do Free Fire. Onde possui as calças mais raras do jogo. Porém, ele tem o item que, na minha opinião, é o item mais valioso do jogo. Tanto é que não aparece nem o símbolo do item. É o item beta, rapaziada. Pra galera que fez o download do jogo, quando o jogo lançou e estava na fase beta, na fase testes, ganhou esse item. E esse item, vocês não tem ideia de como deixa a conta da pessoa extremamente valiosa. Ele é nível 65, porém a conta dele é muito antiga. Ele tem quantos shorts? 6 shorts. Deu pra ver que ele girou bastante o evento de futebol. É um evento, assim, que quando vem, não é um evento tão caro. Que skin é... Mano, cara, essa calça é muito da hora, véi. Se você tem na sua conta, ela veio há pouco tempo no evento, mas eu considero ela muito, muito rara. Tanto é que eu até vou deixar ela usando aqui, beleza? Naquele flow. E agora, os sapatos. Na minha opinião, ele já tá usando o sapato mais raro do jogo, que é o sapato da bota dos dias dos namorados. Não é um sapato, né? É uma bota. Tem uma cobra na minha bota. Por que que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Eita. Bota mais rara do jogo. E não é uma bota que é masculina e feminina. Ela é só masculina. Também existe a bota feminina. Tanto é que aqui no item tá escrito, ó. Benido. Também tem aqui... Caramba, eu acho que ele tem... Cara, ele tem muitos itens que são considerados os itens mais raros do jogo, que estão na lista do top 10 itens mais raros. Caramba, que skin é essa? É do sapo? É do sapo. Poucas pessoas pegaram essa skin do sapo. Sapo Man, conhecido nas redondezas do Free Fire. Eu não peguei. Quando eu encontro itens que eu não peguei... Eu acabo pensando... Pô, mano. Por que que eu não peguei, velho? Também tem aqui o sapato Balenciaga, que é muito puxado com o sapato da vida real. Juntamente aqui com o sapato Air Jordan, que imita muito bem um Jordan. Seguindo na pegada. Esses sapatos aqui são bem antigos. Esse azulzinho aqui também. E esse também. E é isso, rapaziada. Vamos deixar o sapato mais raro, porque essa skin tá linda demais. Agora a hora que todo mundo quer saber que conjuntos ele tem. Nossa. Ele tem pouquíssimos conjuntos, rapaziada. Dino Arco-Íris. Dino Esqueleto. Evento de Natal. E... Plano Bermuda. E algumas skins femininas. Caramba, olha só quantos coelhos ele tem. Tem quatro coelhos femininos. Coelhos Astronautas. Doideira. Que combinação de skin, hein? Que nota você dá pra essa skin? Deixa aí nos comentários. Ó, reparem bem quantos diamantes eu tô. Bora entrar aqui nesse evento. E eu vou gemar extremamente rápido. E vou cortar até conseguir o 5x bagulhinho que precisa, hein? Vamos lá. Finalmente. Gastamos em torno de 1.400 dimas. Mas liberamos todas essas recompensas. E provavelmente também liberamos o punho de gelo. Será que tem alguma coisa legal? Ai, caramba. Esses itens aqui são muito da hora, véi. Incubadora. Vamos girar aqui no Royale Natalino. Vamos dar aqui 5 giros aqui no máximo. Pra ver se ele consegue pegar alguma coisa. Eu acho que a chance de pegar esses eventos... Pegou o sapato do legionário. Essa skin do legionário é muito... Pegou a saia. Nossa, em um giro ele pegou o legionário completo? Capac... Tá maluco, tio. Muito top, véi. Vamos gastar os diamantes dele com sabedoria, tá? Beleza. Os tickets. Eita. Vamos pegar esse pacote baixado aqui, ó. Quando ele pegar a calça angelical, meu amigo. Vai combinar demais. Estamos pegando os melhores itens aqui pra ele. Não dá, véi. Olha só os pacotes que a gente liberou pra ele. CR7. Esse pacote é muito bonito. Esse pacote azulão também. Bora coletar o Cristiano Ronaldo. Não podemos esquecer. Cristianinho baixado naquele pique. Também ganhou o carro monstro. Lindo demais. E é isso, rapaziada. Vou deixar a conta dele com mais de 6 mil diamantes. Como assim? Não entendi. Pra quando a calça angelical voltar, ele consiga pegar. No estilo pode pá. Compartilha esse vídeo com algum colega. Se você gosta da série Loan Trigema. Isso é muito importante pra mim. Falou, abraço. E até a próxima.